Aí pessoal, essa aqui é a playlist campo de treinamento e o assunto ainda continua sendo ditados. Ditados envolvendo apenas intervalos de segunda. Qual é a novidade? Agora, uma nota de referência aqui, mais seis notas para você escrever no pentagrama. Se você tiver dúvidas aí nos procedimentos e informações de como fazer esse exercício, olha o card que eu tô deixando aí pra vocês. É do vídeo anterior onde eu dou as dicas tintim por tintim. Vai lá, tá? Aqui o nível é hard, difícil, metrônomo a 80. Mas antes de começar a escrever notas aí, se inscreva no meu canal youtube.com.br marisa ramires, clica no sininho e o like só no final se você curtir esse vídeo. Pra começarmos, ó, a nota inicial de referência é a nota lá. É a primeira nota que eu vou ditar. Em seguida eu vou falar mais seis nomes de notas. Você vai memorizar, não roube, hein? Não escreva o nome das notas no caderno. Só memoriza, depois pausa o vídeo, escreva e volte aqui pra conferir. 80, 4 em branco. 1, 2, 3, 4. Lá, si, do, si, do, ré, mi. Memoriza, pausa o vídeo, vai escrever. Agora, vamos lá, vamos conferir. Esse é o lá. Lá, si, do, si, do, ré, mi. Lá, si, do, si, do, ré, mi. Pronto, deu tudo certo. Agora, você está por sua conta. A nota de referência, nota ré. Metrônomo, 80. 1, 2, 3, 4. Ré, mi, ré, do, do, si, lá. Pausa o vídeo. Decorou mesmo? Então, vamos lá comigo. Nota ré. Ré, mi, ré, do, do, si, lá. Vamos fazer o sorvejo? Ré, mi, ré, do, do, si, lá. Tudo certo? Agora, saideira para comprovar que está tudo ok até aqui. Ré, mi, ré, mi, ré, mi, fá, sol, fá. Pausa o vídeo. Pausa o vídeo. Depois, sol, depois, fá. Confirindo. Fá, mi, ré, mi, fá, sol, fá. Aê! Pode deixar que se você curtiu, você vai me dar um like. E eu vou fazer o quê? Preparar novidades para a próxima semana. Um grande beijo. Fica olhando a luz aí. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando. Fica olhando.